Saudações a todos e bem-vindos a mais um Romeu apresenta Mas vocês devem estar se perguntando, como assim Romeu apresenta? Mostrando o Pac-Man do Atari, né? Vocês devem se recordar que eu falei desse jogo do Romeu Nostalgia, né? E recentemente, numa promoção da Rainbow Bundle Acabei adquirindo um jogo do Pac-Man bem interessante, bem legal E eu quero apresentar pra vocês Então primeiro mostrando o Pac-Man do Atari O seu estilinho É com o problema que eu falei dos flickers do fantasma Eles ficam aparecendo e desaparecendo, é difícil de enxergar, enfim, né? E em 2013 A Danco lançou o Pac-Man Championship Edition de DX Que é uma versão nova do Pac-Man com uma série de novas mecânicas e mapas e gráficos, enfim... É mais ou menos assim, como aquele comercial, né? Ah, esse é seu cérebro, esse é seu cérebro com drogas, né? Então esse é Pac-Man e o DX é Pac-Man com drogas É um Pac-Man anabolizado, né? Que eu quero apresentar pra vocês Mas eu vou ficar então com o finalzinho aqui no meu... Na minha rápida partida do Atari E depois... Vamos usar o Pac-Man DX Pra vocês verem que tem algumas sutis diferenças Vamos lá? E aí 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 Ele tem... Ele já faz uma comparação de pontos, né? Com seus amigos do Steam Eventualmente, se alguém tiver O jogo, então ele vai aparecer comparando pontos Conquistas e tudo mais Você tem então Vários modos de jogo que são liberados Vários mapas que são liberados e tudo mais Eu vou mostrar um desses mapas E alguns desses modos, né? Tem modos que você tem um certo tempo Pra ver a maior quantidade de pontos que você pode fazer Modos que você tem que fazer Maior número de... Combos, né? Com fantasmas Você tem que devorar o maior número de fantasmas, enfim Eu vou mostrar aqui, por exemplo Um ataque Que eu tenho 10 minutos Pra fazer o máximo de pontos possíveis Vamos a esse modo Ele tem... Você pode escolher Vários visuais Tanto pro mapa Quanto pro Pac-Man Inclusive Fazendo... Homenagem a outros jogos, né? Como o Dig Dung E o Rally Mas vamos lá Vocês vão ver que o jogo é bem mais rápido Bem mais dinâmico E bem mais divertido Escolher então aqui o modelo de... De Pac-Man de fantasmas Também tem vários tipos de música pra escolher E vamos lá Nos elétrons Vamos lá Tampar Nos comentários Marcos E até mais Expressagens E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como pode observar tem uma série de recursos novos Como por exemplo agora os fantasmas Perseguem, eles vão surgindo no mapa Vocês viram agora uma opção Que eu tenho uma bomba pra poder Fazer os inimigos voltarem Ao ponto de nascimento E o que é bacana Quando você vai encontrar com fantasmas Vai cruzar o caminho e ele faz esse efeito Como matrix Pra você Que dá uma congelada no tempo Pra você poder Mudar sua direção e tudo mais Quando você pega os planos Esses combos Devorar dezenas de fantasmas A igreja sempre bem divertido pelo menos A igreja sempre bem divertido pelo menos Tem uma agressão e a agressão Tem uma agressão ENTREME A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.